E ela sem sexo de asas de borboleta, e frágil e ressuscitada. E ela sem rosto de asas de anjo, e de ecos e de folhas enfeitada. E ela despida, já sem lágrimas, sem dores. E ela ao longe, já na despedida cheia de flores. E ela ressuscitou do chão como pó, e se fez luz no silêncio das árvores. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto